O Jardins Valência foi lançado em 2008 e em menos de um ano já tinha os seus 638 lotes vendidos, ou seja, sucesso total. E os futuros moradores do Jardins Valência vão se surpreender com um projeto arquitetônico de 643 mil metros quadrados inspirados na cidade de Valência, na Espanha. O calor, a alegria, a descontração dos espanhóis agora dentro da cidade de Goiânia. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL